Você tem uma banda ou projeto solo? Então não perca a chance de mostrar o seu som no showlivre.com A maior vitrine da música independente do país Que acaba de anunciar uma nova edição do festival Show Livre Day Fique de olho no prazo, faça sua inscrição até dia 30 de novembro E comece a movimentar seus fãs Eles serão decisivos para levar seu projeto ao Show Livre Day Saiba mais em showlivre.com Música ao vivo de verdade Ai!